Caetité, São Timóteo, até Rio de Contas, fomos convidados pela equipe para estar presente e a TVSDB não fica de fora, ela vai estar junto com esse povo, com todos esses ciclistas, com todos esses competidores, competindo consigo mesmo, diretamente da casa do Andedé até a chegada no seu ponto final. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto